Olá, bom dia pessoal, bom dia, todo mundo acordado, bom, bem, como está exposto, desculpa, meu nome é Cláudio Nascimento, eu sou diretor de tecnologia no município de Olinda, sou também conselheiro do Porto Digital em Recife, é um parque tecnológico urbano, com 20 anos de existência, e represento essa entidade aqui no Brasil e na América Latina, que é OASC, Open Agile Smart Cities, e também sou embaixador da Campus há um bom tempo. Hoje eu vim falar um pouco de uma coisa que poucas pessoas, para minha surpresa, ainda no Brasil não discutem, que são as ODS. Alguém aqui sabe o que é ODS? Está escrito aí, não é? Bem, e como existe um jargão aqui também, que vamos pensar fora da caixa, não é? Mas eu digo aqui, nossa, como é que você vai pensar fora da caixa, se o problema está dentro da caixa? Então, para mim não soa muito bem isso, porque parece que é uma fuga nossa, não é? Quando a gente começa, ah, vamos pensar fora da caixa, a gente não resolveu a porra do problema dentro da caixa. E aí, com essa iniciativa e entendendo um pouco de mundo, eu comecei a me preocupar. Como é que a gente pode fazer negócio dessas 17 caixas? E trazer esse entendimento e, me desculpe os startupeiros aí, que parem de tentar fazer o novo Tinder, o novo aplicativo de cerveja e vamos nos preocupar com coisas sérias que tem nesse mundo. Quem é de tecnologia aqui? Todo mundo? Uma pessoa? Duas? Bem, quem é de tecnologia conhece bem essa tira aqui, que é de Gordon Moore, não dá para ver muito tempo? Ela é de 65, ele já falava disso na banalização da computação. E eu fui morador de periferia dos 5 aos 17 e aquilo me preocupava, eu não tive acesso muito a essas coisas. Mas, quando eu comecei a ter acesso a essas coisas, eu comecei a me preocupar. Tá, a tecnologia está aí, o que a gente está fazendo com o tempo? O que ganhamos com o uso da tecnologia? Estamos nos preocupando com o quê? Isso é muito maluco, porque a gente só quer twittar, twittar, quer estar conectado, quer dar likes. E ninguém fala. Então, nas minhas andanças, pelo menos de campus, eu tenho 10 anos de campus, 12 anos que a campus tem no Brasil, eu nunca via a meninada sempre preocupando com o novo aplicativo do momento, o novo Tinder do momento, o novo qualquer coisa. Mas, as coisas muito sérias que perpetuam a nossa sociedade, a gente não se preocupa. Então, por mais que eu adore a tecnologia, eu comecei a causar ressalvas e entender de que forma com a tecnologia eu poderia mensurar outras coisas. Você quer ver um exemplo muito claro disso? Quem aqui esquecesse essa criatura em casa, voltaria para pegar. E quem esquecesse, quem esquecesse essa outra criatura aqui, ó, voltaria para pegar. Beleza? Todo mundo, né? Tem uma coisa bem gravante nisso. Estão fazendo com o tempo que vocês conseguiram adquirir usando essa ferramenta? Estão conectados com essa disrupção que o mundo está trazendo para vocês? Você não precisa mais ir no banco, você paga pelo celular. Você não precisa mais ligar para um táxi, você tira o táxi aí. E aí? Essa curva aqui de disrupção. Percebam. Isso é um processo evolutivo de mundo. É assim que o mundo hoje se comporta. E aí? Em que ponto nós estamos? Tem mais? Sabe por quê? Nossas ideias estão assim, ó. A gente está esquecendo as coisas. A gente está, clusters isolados, porque temos medo de se conectar. Nós não falamos nossas ideias para o nosso amiguinho porque tem medo que ele roube a nossa ideia. Você quer ver essa coisa aqui? Estudantes aqui tem, com certeza. Você faz que curso? Química. Quantas pessoas você conhece do DA de Direito? Do DA de Direito? Percebem? A gente não conhece quem é nossos pares no futuro. A gente não conhece nossos pares de universidades porque a gente tem medo de... Vocês se fecham naquela bolha. Só conhece quem é de química, quem é de ciência da computação. E isso a gente perde-se muito tempo porque a gente tem medo. Perdemos o time de ouvir, sentir e o principal de partilhar, porque estamos conectados de forma errada. E aí, ó. O que vocês têm é isso aqui, ó. Informações, conhecimento, né? E aí começou os insights. Mas como é que a gente linka esses insights? Percebam qual é o momento certo? Então, é muito maluco dizer isso pra vocês, porque nós somos incutidos nas nossas cabeças várias premissas que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, jeitinho brasileiro. Quem é que acha que dá jeitinho brasileiro? Ou achava? Pois é, né? Você não se acha uma pessoa criativa. Então, a partir de hoje, você fala, eu não dou jeitinho brasileiro, eu sou criativo. Eu sou criativa. Sacou? Que é a premissa que a gente começou a incutir nas nossas vidas. E aí, isso deixou um leque imenso de oportunidades, porque a gente não se entende, não se enquadra como criativos. A galera lá fora percebe essa criatividade nossa. Entendeu? E aí, retomando as favelas, essa criatividade é muito mais aguçada. porque a necessidade faz isso. Não é jeitinho brasileiro, é criatividade mesmo. O Gable estava aqui agora e eu ia falar da NASA, mas enfim. Isso é só uma teoria pra gente entender como essas coisas se comportam. Mas vamos mais em frente. Acho que as ideias são muito extremas, né? Então, a gente tem que fazer esse autofiltro. Que eu digo que não tem pessoa mais criativa que os brasileiros. E eu já ouvi isso por onde eu passo, né? E uma coisa que a gente perdeu o time, não importa governo, A, B ou C. Por exemplo, eu tive o privilégio de participar de cinco orçamentos participativos fora do país. A única coisa que eu achei bacana era que os caras, quando conduziu o orçamento participativo, diziam, essa iniciativa começou no Brasil. E a gente perdeu o time. Infelizmente, perdemos o time. Portugal, hoje, pra você ter ideia, o Porto... Tudo bem, a gente tá falando de um país tamanho do estado nosso. Portugal, em 17 anos, ele veio a uma pivotada geral. Pra você ter ideia, quem conhece aqui o Porto, a cidade do Porto em Portugal? Cidade do Porto, 40% do PIB do Porto hoje vem de escalapes, que eram startups e hoje promovem. Hoje tá tendo um movimento regresso. Não tem nada do Vale do Silício. Eu trato o Vale do Silício como o Vale do Suprício. A sua ideia é mais uma. E eu vejo vários jovens se preocupando em ir pros Estados Unidos. Ah, eu tenho que ir pro Vale do Silício. Não vai rolar, galera. Primeiro, língua. Segundo, leis. E vocês esquecem que Portugal é a porta pra Europa. Até as leis é parecida com a nossa. Então, comece a pensar dessa forma. Isso é muito extremo. Isso aqui, vocês vão ver como a ODS tá bem conectada com o que é Open Innovation. Né? Isso aqui, olha. Exatamente nesse ponto que nós estamos. E esse filtro aqui, ó, de colaboração. Percebem essa, voltando aquela origem de se conhecer melhor, de estar perto do outro? A gente perdeu a tecnologia mais avançada que nós temos, que é a do toque, olhar olho no olho. A gente não se fala mais. E isso, você consegue minimizar. Inclusive, já existem movimentos europeus, como existe o Slow Food na Itália, que começou na Itália. Existe movimento de... Porque sabe-se que a grana vai ficar escassa no mundo. Tem vários estudiosos falando nisso. Então, se não tem grana pra todo mundo, vai ter fome. E a única coisa que pode combater isso é a troca. Olha a gente voltando pro escambo, gente. Isso já acontece nas favelas, há muitos anos. Eu lembro quando eu era moleque em favela, faltava o café na minha casa. Minha avó, vai na casa da sua vizinha lá, da sua tia. Chegava lá, tia, a minha avó mandou pegar um copo de café. Então, há essa brodagem. Lá em Recife, a gente chama muito brodagem, né? Que é aquela coisa muito perto. E as pessoas se ajudam. E aí, você evita alguém passar fome, eu caí em desespero. Porque não tenho o que comer. E a gente aí, cara, é um país que produz tanto grão como o nosso. E muita gente passando fome. Não faz sentido. Não dá pra entender. E olha que somos mestres em... Sabe? Estamos no topo aí de desesperação de alimentos. Ai, que... É uma abelha. E aí, como criar produtos inovadores a partir de desafios relevantes no mercado? O que é desafio relevante do mercado na atual conjuntura? Eu tô falando de mundo. Aquela coisa de você pensar, agir local e pensar global. Será que é um novo Tinder? Eu passo nas bancas aí e vejo muito isso. Olha, eu tô criando um app. App de quê? Um novo Uber. E aí? Vocês sabem qual é a maior empresa que tá investindo em carro autônomo no mundo? Alguém aqui sabe? A Uber. Ou seja, ela criou uma coisa e vai destruir. Tchau pros motoristas do Uber. Sacam? É assim que o mundo se comporta. E aí, pensando nisso, e aí? Como a gente consegue trabalhar bem pensando agenda 21 e fazer negócios com isso? Tá muito pequena a letra, porque, infelizmente, não deu pra fazer a apresentação e mudar, porque vocês sabem essa coisa de Microsoft e Mac, às vezes distorce tudo. Mas, aqui, eu digo muito esses atores aqui, solucionadores, que a gente tem muito isso. Principalmente em periferia, você vê muito isso. A galera trocando essa ideia e fazendo as coisas. Com cinco computadores, criar um computador e aquilo lá ser o computador da... Enfim, de qualquer ação que eles estão fazendo dentro de favela. Como os laboratórios incluem, são computadores recondicionados, né? Ah, droga! Então, perceba que esse filtro é assim, ó. É assim que a gente deve trabalhar. Se conectar e ir fazendo esse filtro, né? Motivadores, articuladores, habilidades diferentes. Nem sempre uma graduação resolve. Tem alguém, mestres e doutores aqui na plateia? Algum doutor, algum mestre? Se você tem ideia, 32% de nossos mestres e doutores estão desempregados. Fato real. E aí? Um carro que funcionava há 150 anos atrás, funcionava do mesmo jeito hoje? E por que a nossa educação é? Percebem? Que a gente se tornou uma máquina de multiplicar coisas. E olha o desespero agora. É você estar aqui no Cerrado e... Quanto vale o Cerrado? Como vai estar esse Cerrado daqui a 20 anos? Já se pensaram nisso? E aí? Hoje está tudo massa, né? E aí? Amanhã? Eu estava dando uma estudada aqui. A concentração de água que vocês têm é imensa. E aí? Os chineses comprando tudo aqui nessa região. É terra ou é água? Então, comece a se questionar essas coisas. E aí? Olha só que maluquice. Eu percebo nessa troca que, por mais informações que nós temos, as coisas ainda são difíceis de ter esse acesso. Por isso que é uma grande interrogação. Posse ou acesso? Esses pontos aqui que vocês estão vendo são... Tweeters. Tempo real. Na Europa. América do Norte. Todos esses pontos azuis aqui são notícias de tempo reais. América do Sul. São Paulo. Olha que maluquice. Isso é bom? É ruim? Como é que vocês entendem isso? Sou, sou? Tempo real. Vocês sabem que o brasileiro é a terceira população do mundo mais conectada. Em rede. Não é que tem acesso. Em rede. Perde para Filipinas e Finlândia. Olha aí. Sabiam disso? Agora, pasmem. Será que a gente está tendo esse acesso de forma adequada? Se o brasileiro é a terceira população mais conectada, faz parte do globo, não é isso? Sabe o que é que os brasileiros estão vendo? Pornografia. Esse é um dado real de 2017. Olha o acesso mundial. E aí? Chocante, né? Estamos desbravando as coisas. Então, eu acho que eu queria falar. Francesco goodame. Tchau. 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 E aí 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 E aí